É a foto que venceu o meu concurso na minha página do Facebook, Hi Brother. É a foto do Uberlândia Lobos com o Minas Locomotiva. Foram mais de 300 curtidas na minha página. Tá aí o Fernando Torres do Minas Locomotiva. Um abraço pra todo mundo de Minas assistindo o NFL no Esporte Interativo hoje. Que beleza, hein? Essa foto é um torneio de touchdown. Torneio de touchdown, um jogo entre os dois. O clássico mineiro, Uberlândia Lobos e Minas Locomotiva. Bem legal, parabéns. Lembrando que semana que vem tem Flamengo e Vila Velha Tritões. Aqui no Rio.